E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia rápido de Zelda Tears of the Kingdom Hoje mostrando a localização de dois lugares legais para vocês farmarem a Flor Bomba, né? A Boom Flower Que é muito útil no jogo, tanto na exploração das cavernas, como também para enfrentar um monstro Eu vou estar mostrando aí nos próximos dias no canal, tá bom? Então fiquem ligados que vai ser útil demais e a gente está fazendo agora toda uma preparação para melhorar o nosso personagem Depende de vários farms diferentes, então a gente está fazendo esse vídeo aí no canal farmando armas de uma mão, de duas mãos Farmando escudo, farmando flechas, farmando bombas e outros itens importantes, vai estar tudo na nossa playlist de guias, beleza? Espero que te ajude, se puder deixa o likezinho, segue lá nas redes sociais, Leps Hunter, Twitter, Instagram Legal trocar uma ideia com vocês por lá Pois bem meus amigos, vou mostrar aqui então um local legal e fácil de se farmar desde o início do jogo Aqui em Lookout Landing, em Skyview Tower Nas proximidades você vem aqui para Hydroly Field Chasm E daqui Desce Desceu Aqui é aquela escuridão enorme né Deixa eu dar uma iluminada geral aqui Melhorar a nossa situação Aí beleza, já deu uma melhorada de leves Aqui galera A gente pode já seguir Dinizóis Light Route Vamos seguindo aqui nessa direção Vamos dando uma iluminada Vamos um pouco mais a frente Mais uma iluminada aqui Mais uma iluminada aqui Aqui já começa pessoal Então a primeira recomendação que eu vou fazer para vocês A gente vai ativar o sensor Primeiramente vamos na câmera Tirar a foto da bomba Aí depois vamos no sensor Vem aqui na foto que a gente tirou Coloca para Com sensor de bomba A partir daqui A partir daqui eu vou tirar minha câmera Para dar uma acelerada no vídeo Para mostrar para vocês né Vão ter várias bombas Aqui já começa aqui E geralmente pessoal Esses pés assim mais amarelados Nessas árvores mais amareladas Costuma ter no pé delas tá Tem várias dessas árvores gigantescas aqui Meio que lembram cogumelos e tal Essas que tem uma cor puxada mais para amarelo Muitas vezes no pé delas tem bombas Muitas vezes no pé delas Muito logo Como estão? Nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.